Ampliar o aporte de recursos destinados ao DESC através da lei orçamentária anual é a reivindicação da universidade para manter o programa de auxílio alimentação e moradia criado há dois anos pela instituição. Pelo programa, o aluno contemplado com auxílio alimentação recebe 200 reais da UDESC. Para os que ganham auxílio moradia, o repasse é de 250 reais. Para ser atendido pelo programa, o acadêmico é submetido a uma análise socioeconômica criteriosa. Outra exigência é que o aluno tenha um bom desempenho acadêmico. Quem passa pela seleção tem a chance de garantir o benefício até o final do curso. Isso sem falar nos novos alunos que conquistam direito ao auxílio a cada novo semestre. Para atender os universitários beneficiados pela iniciativa, a universidade investe atualmente 1 milhão de reais. A expectativa é que com a entrada de novos acadêmicos através do sistema de cotas raciais e para alunos egressos de escolas públicas, os valores extrapolem a capacidade de investimento da instituição. A nossa estimativa é que daqui a 3, 4 anos nós tenhamos em torno de 3 mil estudantes que têm a necessidade de um auxílio, tanto da alimentação quanto de hospedagem. O que nós estimamos em torno de 7 milhões de reais para contemplar essa ação. O deputado Sandro Silva, que já foi aluno da UDESC e teve que desistir do curso por dificuldades financeiras, propôs uma emenda ao orçamento. Hoje, destinado para esse auxílio na UDESC, são 1 milhão de reais. E nós queremos que esse incremento seja de mais 2 milhões de reais para poder, assim, atender mais estudantes carentes que cursam a faculdade na UDESC. O presidente da Comissão de Educação prometeu levar o assunto ao governador do Estado. Se comprometemos já nessa reunião, o reitor, o professor Eronaldo, com os deputados presentes e também os alunos, o que é importante frisar, de manter um contato com o executivo e gestionar na busca da suplementação desse recurso para que, além de garantir, aumentar a possibilidade do auxílio moradia e o auxílio alimentação.